Para a gente praticar a regra do produto, a gente tem que conhecer o que é essa regra do produto. A regra do produto é essa aqui. A regra do produto. Regra do produto. Ela diz o seguinte. Olha, quando você tem uma função... Vou pôr em outra porra aqui. Quando você tem uma função... Que tem uma coisa com x multiplicada por outra coisa que tem x. Então, é a função f de x. Ela tem uma coisa com x multiplicada por outra coisa que tem x. A derivada... Olha o símbolo de derivada desta função. Vai ser a derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. O senhor não entende em nada. É o seguinte. Qual é a derivada da função x ao quadrado? Tá, fica muito loucante ali, né? Deixa eu... Qual é a derivada da função x ao quadrado? A derivada da função x ao quadrado, se eu olhar na minha tabela de derivadas, ó... Ela vai ser o seguinte. Tombo 2, mantém o x e tiro 1 do expoente. 2 menos 1, 1. Essa é a derivada dessa função. Agora eu pergunto para você. x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Né? Caceta. É ou não é igual a isso ou não é igual a isso aqui, ó? Quanto que é x vezes x? Multiplicação de potência de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. Que expoente que tem em cima do x aqui? Se não tem nada é porque é 1. E aqui também é 1. Mantém a base que é x e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, isso aqui, x ao quadrado, eu tenho certeza absoluta que é a mesma coisa que x vezes x. Não tenho dúvida nenhuma. Então, agora eu vou derivar. Vou derivar. Essa função aqui. Vou derivar da de x. Tomo 1, mantém o x, tiro 1 do expoente. 1 menos 1, 0. Vezes. Tomo 1. Mantém o x. 1 menos 1, 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, deu 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Aí eu te pergunto. O que está certo? Esta derivada, eu vou chamar aqui de lado A. Ou esta derivada, eu vou chamar de B. O que está certo? O senhor não está entendendo nada. Meu camarada, eu peguei duas coisas iguais, escritas de jeito diferente. x ao quadrado é igual a x vezes x. É a mesma coisa. Só está escrito de jeito diferente. Derivei esse lado. Derivada de x ao quadrado é igual a x. Agora estou derivando esse outro lado. Derivei x, é 1. Derivada de x, é 1. 1 vezes 1, é 1. O que está certo? O lado A, o lado B, ou os dois estão certos? Está tudo certo, senhor. O lado A e o lado B. Vamos chamar de C aqui. Cadê o canetão? Vamos chamar de C. Se você acha que os dois estão certos, coloca aí para mim. A, B ou C. Qual derivada está certa? Braulio, 2, 15. Carla, 2, 15. Bruno, as duas. Vinícius, A. Carla Alice, as duas. Ó, Carla. Vem comigo. Carla, presta atenção. Você tem que estar aqui dia 19 do ondo. Ó. Gente, na matemática não existe magia. Não existe mágica. Tá? Não tem a menor possibilidade de 2x ser igual àquele lado. Isso aqui é o lado A. A, 2x. Lado B, 1. Isso aqui é igual a isso? 2x é igual a 1? Não. Por que não, professor? E se o meu x valer 0? 2 vezes 0 é 0. 0 é igual a 1? Não. Se o meu x valer 1? 2 vezes 1, 2. 2 é igual a 1? Não. Se o meu x valer 4 e 2 vezes 4 é 8, 8 é igual a 1? Não. Então nunca, nunca, que eu posso dizer que A é igual a B. 2x não é igual a 1? Então não tem como eu dizer que este lado, o resultado deu 2x, e este lado, que o resultado deu 1, os dois estão certos. Porque são coisas diferentes, completamente diferentes. O que é derivada? Derivada é a inclinação da minha função. Esse aqui está falando da inclinação é 1. Esse aqui está falando da inclinação é 2x. Completamente diferente. Então não tem como ser a letra C. Esquece. Não tem. Agora, na minha tabela, o que a gente sabe? Que eu dou a derivada de x elevada ao número, eu tomo 2, mantendo x e tiro no do expoente. Eu tenho certeza que isso aqui está certo. Isso aqui eu não tenho certeza. Isso aqui está errado. Absolutamente errado do lado dele. Por que está errado? Porque eu tenho uma multiplicação de x por x. E toda vez que eu tenho uma multiplicação de x por x, eu tenho que usar a regra do produto. Entendeu? Toda vez que eu tenho uma multiplicação de x por x, eu tenho que usar a regra do produto. Você aposta quanto comigo? Quem aposta cenzão? Se eu aplicar a regra do produto usando isso aqui, eu chego no 2x. Quem aposta cenzão aí comigo? Eu vou cobrar o cenzão lá na tua casa. Você quer ver? Vamos derivar x vezes x agora do lado, do jeito certo. Regra do produto. Tem uma multiplicação aqui? Multiplicação. Tem? Tem x no primeiro? Tem. Tem x no segundo? Tem. Regra do produto. Derivada do x. Derivada de x, 1. vezes o segundo, que é x, mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo. Qual é a derivada desse outro x? 1. 1 vezes x? x. Mais x vezes 1? x. x mais x, quanto que dá? x ao quadrado aqui, ó. Que é x ao quadrado aqui, ó. Lá na sua matemática, lá no seu professor da sua faculdade. Aqui não é x ao quadrado. Nunca! Uma banana, uma outra banana, é duas bananas. Um canetão mais outro canetão, é dois canetões. Um real mais um real, é dois real. Um x mais outro x, é dois x. Graças a Deus, bateu com a resposta do outro. A salva de paulsa do C. Falei de vez em quando? Falei quando você quiser? Eu falei quando der na telha? Ah, quando eu quiser? Não! Falei toda vez que tiver uma multiplicação de x por x, eu sou obrigado a utilizar a regra do produto. Aqui eu tinha a multiplicação de duas coisas que tinha x. Aplicando a regra do produto, eu caio no mesmo resultado que ele tem na tabela. Não é opcional. Não é quando você quiser. É toda vez. Estamos combinados? Estamos combinados, Carla Alice? Estamos combinados? Podemos agora praticar os exercícios com regra do produto?